Muito obrigada, sério. Alex, se não fosse sua ajuda, eu teria ficado sem bicicleta. E sem bicicleta, eu não sou a mesma. Não, você é a Bia com ou sem bicicleta? Eu te devo uma, é sério. Não, não me deve nada. Qualquer um teria feito a mesma coisa no meu lugar. Certeza que tá bem? Sim, sim, não se preocupa. Quando ele me empurrou, eu caí meio mal, mas isso não é nada. O importante é que você esteja bem e a sua bicicleta também. Cadê você? O show já vai começar. Ai, Alex, me desculpa. Eu tenho que ir combinar com as minhas amigas. Vai, claro. Mas muito obrigada. É sério. Obrigada. Tchau. Tchau. Alex. Oi. Não sabia que tava aqui. Você viu o que rolou? Eu não acredito. Eu também não. Você viu como ela me abraçou? Ela tá afim. Não tô falando disso. O que aconteceu? No braço? Nada, não. Eu fingi que caí, mas eu tô bem. Não foi genial? Planejou tudo isso pra roubarem a bicicleta. Bom, não planejei. Foi tipo uma encenação. Ué, eu sou um artista. Como pode fazer uma coisa assim? Foi super fácil. Eu me saí bem porque eu pensei em absolutamente tudo. Você acha legal mesmo se aproximar dela assim, enganando? Olha, eu acho que isso funcionou. E agora eu tô mais perto dela do que nunca. Qual é o seu problema? Eu tô mais perto dela. Eu tô mais perto. Tchau. Tchau. Tchau.